e aí minha galera do youtube galera bom dia como é que vocês estão aí galera todo mundo bom o tamanho desse pé de caju aí galera ó pé de caju monstro aí isso aí é uma planta que ela vai é tipo assim vai ramando é uma árvore que parece que vai ramando aí ele topa as raia no chão e vai crescendo aí fica grande demais o maior pé de caju do mundo é no brasil eu não sei se é parece que é no rio grande do norte lá uma cidade lá que esse pé de caju lá inclusive ele já virou até acho que patrimônio da humanidade já porque lá ele cobriu uma praça todinha cobriu uma praça todinha e já tá entrando nas ruas lá e e que não pode cortar não pode cortar ele não porque já é patrimônio já e aí eles ele é grande demais ele lá é não sei até do satélite a ver ele do satélite esse pé de caju lá nessa praça lá e ele enramou demais saiu enramando aí na praça cobriu a praça toda e tá entrando nas ruas lá aí ele é uma árvore grande demais lá pois é galera e nós estamos indo ali no nós estamos indo ali lá na cajazeira da do lago da pedra vamos passando bem aqui na lagoinha do chico cega é de manhãzinha ainda hoje é quarta-feira não sei quanto é do bem não sei se é quatro cinco é seis é uma coisa assim por aí assim e aí ó aqui que nós vamos tirar para a direita aqui todos os dias nós entramos pra cá vamos aqui sentido sem terra o colégio aqui parece que vai funcionar já está funcionando vamos aqui sentido sem terra ali vamos chegar ali no sem terra eu vou procurar como é que eu faço pra mim pra mim não ir assim eu não quero ir pelo chico alvino de volta que eu quero passar no chico alvino quando eu vim é que eu vou sair lá no são roberto aí de volta que eu quero passar lá no chico alvino eu vou vou entrar ali pelo canaã pra me sair lá na floresta ali pelo pela esquerda ali sair lá na floresta e aí os caminhos e tudo caminhos e aqui galera tudo cascalhado zinho é bom demais tudo cascalhado zinho deu certo para a ave mais eu que ela tem aula não sei que hora que eu vou voltar daqui eu quero voltar antes de meio dia mas aí a gente não sabe né então eu vou vou visitar uma amiga ali que chegou de brasília ela já vê ele já passou lá em casa e ela já viu ele e aí e aí e aí e não eu pensava que ele ia ficar aí até na outra semana mas ele já resolveu já resolveu já resolveu voltar agora sexta-feira pra Brasília e eu digo não quarta-feira eu vou aí e aí nós vamos passando aqui galera aqui no sem terra aí ó fizeram até as casinha aqui pro pessoal já as casinha do governo essas casinha aí ó boa demais olha o campo aí e aí mas eu achava bom jogar bola nesse interiorzinho assim rapaz era bom demais o e aí e aí Isso é bom demais! Hoje tudo tem! Tem! Tem internet! Energia e internet! Hoje é melhor faltar o que comer do que Faltar internet numa casa! Olha as casinhas aí do governo! Boa demais! Muita gente que mora aqui nessa localidade aqui! Fazendo ali um poço artesiano! Muita gente mesmo! Vamos ver, irmão! Só desligar um pouquinho aqui! Ei! Tchau! Tchau!